Música Muito bem gente, como prometido para a turma do Petzu TV Todo mundo sabe né, que eu dei aquele recadinho Moniquinha, e eu estou aqui participando desse programa com o maior orgulho do mundo Porque eu amo os animais E por que não estar participando de um programa como o Petzu TV E por que não também entrevistar uma pessoa que é apaixonada pelos animais Já deu para você perceber quem é? O nordestino apaixonado, o nosso querido Zezo Ele tem filhos, né, ele é pai, mas ele tem uns filhos diferentes Uns filhos de quatro patas E a gente veio conferir esse amor todo, esse carinho, essa interatividade Esse contato com os animais que o Zezo tem há um tempão Ele já nasceu amando os animais, eu tenho certeza disso Como eu também né Zezo, muito obrigada por você ter aceitado participar do programa dos pais do Petzu TV E eu quero que você me conte agora Fale tudo, não esconda nada Desse amor grandioso que você sente pelos animais Eu já vi todos aqui correndo Já vi todos bagunçando E você nem aí achando lindo Me fale como é que é essa interação Esse carinho que você tem no dia a dia com os animais Moniquinha, programa Petzu É prazer receber vocês aqui, nosso sítio É impossível, né Moniquinha, não se apaixonar pelos animais Não se apaixonar, não se comover com as histórias do dia a dia que a gente presencia por aí Tanto ao vivo como nas redes sociais A gente conversa muito, né Sobre isso, sobre as dificuldades, sobre os maus tratos que os animais passam por aí Então a gente que gosta, que ama, que de certa forma quer defender Não tem como não se comover, não se apaixonar Então eu sou um amante da natureza e principalmente dos animais E tenho aqui, mora comigo a Bolinha Que o pessoal já sabe, já conhece Bolinha, tem alvinho Tenho outros cachorros aqui comigo Outros pets, gatos aqui que eu gosto Como você já pôde constatar E hoje você que já é madrinha de coração da Bolinha Hoje veio conhecer Bolinha aqui ao vivo E você viu aí o amor e a energia que ela tem aí, como ela é, né E tome energia, viu gente Olha, eu achava que eu não fosse ter condição de segurar a Bolinha Porque pense numa pet pesada aí a Bolinha, viu Cheia de gosto, cheia de mimo Usa vestidinho, lacinho Ela é uma verdadeira princesa E mandem tudo aqui, viu Mandem tudo aqui Dorme na cama com o Zezo Como vocês já viram no Instagram A Bolinha tem Instagram A Bolinha é uma garota Que tá cada vez mais com seguidores E tem muita gente aí, fãs, mandando presentes pra Bolinha Ela é assim, show de bola O Alvinho é esse aqui, ó O Alvinho é esse aqui Esse labrador que tem uma história linda De um amigo, né Zezo? Complementando aqui, um amigo que foi embora Não, ele foi embora Esse amigo é um amigo meu do dia a dia Amigo meu, meu amigo Paulo Meu amigo Paulo Lúcio Ele morava numa casa muito grande E aí mudou da casa pra morar num apartamento Questão de segurança pra morar num apartamento E aí morar num cachorro desse tamanho Num apartamento Realmente é meio complicado E aí ele só queria dar Ele só dava esse cachorro pra uma pessoa que Ele realmente gosta Que ele soubesse que realmente gosta de cachorro Que gosta de animais E aí ele falou comigo E aí de cara eu já me apaixonei E foi amor à primeira vista O Alvinho aí que é um meninão Assim, tem pouco mais de um ano só Eu percebi, viu? Logo quando eu cheguei ele começou logo a brincar Com os meus pertences Com o meu celular Com a minha sandália O Alvinho é um verdadeiro meninão Bom, a gente tá aqui Pra falar desse amor incondicional Que a gente não só tem pelas pessoas Mas também pelos animais, né Zezo? A gente sabe que o seu espaço aqui é muito grande Que o Alvinho, a Bolinha E os outros animais que você cuida também Que eu sei disso Eu tenho conhecimento Que você tem animais Que você capta da rua Cuida deles E com o maior carinho Vem veterinário cuidar Que eu já vi vídeos Eu tenho uma parceria com O Hospital Veterinário Bicho Fashion E eles vêm aqui A doutora Iuranê Eu me atrapalho muito Pra pronunciar o nome dela A doutora da veterinária Iuranê E ela vem aqui Vem sempre com o seu esposo Me nota E eles vêm aqui Pessoalmente Tratar os meus animais Porque tem outros animais E detalhe Eu gosto muito de frisar isso São todos vira-latas Inclusive a Bolinha É uma vira-lata Então eu fico Indignado com essa Com esse povo Que só quer Só quer adotar Cachorro de raça E mais indignado ainda Com aquele povo Que só quer comprar Que quer comprar Comprar Que comprar Isso pelo amor de Deus Se não é um objeto É uma vida É verdade Tem uma campanha Tem uma campanha rolando aí Gente Uma campanha Adote Não compre Porque o animalzinho Que você tira da rua Você vai estar ajudando Aquele animalzinho Pense nisso Adote É um ato maravilhoso E que Deus agradece E lhe retribui também Pois é As pessoas não tem ideia Do amor Que um animal desse Tem para te dar Da alegria Eu tiro por mim Da alegria Que Bolinha nos dá Que esses cachorros Nos dá aqui em casa Para a gente A Bolinha É a nova criança Aqui da nossa casa Você imagina Uma criança A alegria Que dá uma criança Na sua casa Bolinha Ela é A nova criança Não tem mais criança Em casa Então Bolinha É a nova criança Da nossa casa A alegria Que ela nos dá O amor Que ela nos dá Que ela retribui E detalhe É o mais puro amor É o mais puro amor Sem o menor fiasco De falsidade É verdade Não quer saber Se você é rico Pobre Gordo Magro Alto Baixo Nada Ela quer saber Se você está limpo Se você está sujo Ela não quer saber De nada Ela quer você Quando a gente Todo dia Quando você chega Você Que eu chego da rua Quando estou em Natal Que eu chego em casa É Você tem que Você tem que estar preparado Você tem que estar preparado Para aquela Para aquela recepção Calorosa Você imagina aí Como é Aquela recepção De amor Incondicional É muito amor Então assim Eu fico Doido para chegar em casa Para receber isso Para deitar com ela Para receber Aquelas Aquelas mordidas Aquelas mordidas Aquelas lambidas Então é muito bom Então gente Adote Aqui eu tenho Eu tenho Eu tenho aqui São sete cachorros Sendo que eu só tenho Esse labrador Como vocês Como eu já disse antes Que foi adotado Porque um amigo meu Me deu Meu amigo Paulo Me deu de presente Me deu Me doou Mas é Então os outros Foram todos São todos cachorros Viralatas Cachorros que Eu adotei E outros que já Nasceram aqui No sítio Oi gente Aqui em outro ambiente O Zezo preparou Um café maravilhoso Com a sua Sereia Ângela A esposa do Zezo Que é também Uma pessoa Nota 10 Que eu tive a oportunidade De conhecer hoje Essa família toda Eu tive a oportunidade De conhecer hoje Inclusive A minha filhada Bolinha Que eu conheci hoje Zezo tem histórias E mais histórias Com animais Foi por isso que Eu disse logo Quando a produção Do Petzu TV Falou Moniquinha Quem você entrevistaria Para o Dia dos Pais Eu falei Zezo Porque ele tem Várias histórias Histórias emocionantes Comoventes Como uma história Que o Zezo vai contar agora De um cachorrinho Que ele Assim Encontrou Num estado Deplorável Não foi Zezo? É verdade Foi a história Do Valente Que o pessoal Muita gente Tomou conhecimento Do Valente Através das redes sociais Eu postei Muitas fotos Do Valente Postei vídeos Cheguei a postar vídeos O Valente Eu encontrei O Valente Junto com meu filho Com o Yuri Na porta do apartamento Onde eu morava Atropelado Com a pata Literalmente Quebrada Sem a pata Sem uma parte da pata Já em estado avançado Com as formigas Insetos Já ali Devorando A patinha dele E ele sem poder Levantar Assim a noite Isso né A gente Na hora que eu ia Entrando no apartamento E meu filho Quem viu Ele primeiro E a gente parou E a gente desceu Do carro Fui lá olhar E a gente E a gente Não teve Outra coisa Foi Tivemos É Yuri Vamos levar Vamos ter que levar Esse cachorro Para uma clínica Era um pudo Pegamos ele Falamos com o porteiro Pedimos uma caixa Formamos com plástico Colocamos dentro do carro O carro estava Com um mau cheiro Muito grande Por causa da perna A perninha dele E levamos para Para uma clínica Veterinária Onde a gente Onde ele Ficou internado Foi feito A cirurgia Onde foi amputada A patinha dele Ele ficou só com Três patinhas A pata era traseira Ele ficou correndo Normalmente Interessante que Ele ficou correndo Normalmente Depois ele Ele ficou bom Ele sarou Ficou bom E veio para cá Só que depois Ele aparentemente Ficou curado Mas depois Ele adoeceu Ele adoeceu E infelizmente Ele virou Virou estrelinha Mas inclusive A gente Quem colocou O nome dele De valente Porque realmente Ele sobreviveu Aquela situação Ali Onde ele estava Naquele dia De uma maneira Muito Quase que Imperceptível Não dava Quase que Para ver Ele lá E graças a Deus A gente viu E pudemos cuidar dele Mas infelizmente Ele Ele não tinha Que demorar muito Aqui na terra Ele tinha Outra missão Mas a gente Fez o que pôde Trouxe ele para cá Ele viveu muito Foi bem tratado Foi bem cuidado Mas infelizmente Ele adoeceu E partiu A gente sabe Que animais Também tem Lugar especial No céu Nós sabemos disso Porque São animais Que não fazem Mal a ninguém Que só tem Amor para dar É tanto amor Mas é tanto amor Que Zezo Eu estava Vendo uma pesquisa Que disse que O olfato do animal Do cachorro É tão aguçado Mas tão aguçado Que ele só consegue Cheirar o dono Ele guarda O cheiro do dono No cérebro Quando o dono Chega em casa Ele já identifica É o meu dono Pode ser até Deficiente visual O animal Mas ele sente O cheiro do dono É uma coisa impressionante Um amor Incondicional mesmo Que só em a gente ver Olhar para o animal A gente percebe No olhar do animal O amor O carinho O Ele é meu Como eu cheguei hoje Aqui A bolinha Olhou para mim Zezo é meu Ela já dizia com os olhos O Zezo é meu Ela é muito Mimada a bolinha Voltando para o assunto A bolinha agora Mimada E você já perdeu Várias coisas A gente perde muita coisa Quando cria Pede em casa Eu quero saber Me diz aí os objetos Já que a bolinha Traçou tudo aqui Sandália Olha Eu já perdi sandália Eu já perdi chinelo Marcia já perdeu sandália Puff Puff A gente tem vários aí Todos ruídos Vários puffs ruídos Cama Pé de cama Pé de cadeira Poltronas Tênis de uro Porta de guarda roupa Célular Controle De controle de TV É Comeu a sandália de Lourenço Do meu afilhado Meu Deus do céu Se procurar É muita coisa As pernas das cadeiras Ali Da mesa De jantar No próximo programa A gente continua falando Dessa paixão E aí Dessa paixão Dessa paixão Vamos lá.